Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Debice e é Fernando Rezende. Galerinha, hoje eu vou fazer a abertura de caixa da Avon, da campanha Sete. Então, galera, olha a minha caixinha. Esse mês veio pequeno, o pedido veio pouco, tá difícil de vender, né? Aqui tem tudo explicando a estrela, quanta estrela que você é, né? O valor que eu vou pagar. O valor tá aqui, de R$203,00, vencimento do dia 24 do 3. Eu já abri, né? Ó, pedi esse copo aqui, ó. Do Homem Aranjo, super, bem, né? Muito bonito. É de cliente, essa copinha aqui, ó. Dá de um desenho também, que eu nem lembro agora, galera. Pedi também essas duas garrafinhas, muito lindas, acho que de 350ml. Eu acho que é de 350ml. Não, de 500ml, ó. Ó, pedi duas. Muito bonito. Esse aqui também é de cliente, né? Ó, acho que é novidade, dá bom. Kit com quatro potinhos de gelatina. Ó, não dá pra abrir porque é de cliente. Tá bom? Ó, shampoo e condicionador. Aí eu vou fazer um teste. Aí eu vou fazer a resenha, pra ver se é bom. Esse restaurador, óleos de coco, de cliente também, de muito bom. O cliente pediu na última hora. Pedi aqui, ó. Esse aqui, gel, sabonete gel facial. Eu comprei, porque tinha outra vendedora, falou que era bom. Aí eu comprei pra fazer um teste. Um é meu, e o outro de cliente. Aí comprei dois, saia mais, né? Comprei esses dois gel, ó. Não, esse aqui é de cliente. Não comprei, não. Sabonete facial esfoliante e gel de limpeza. Também de cliente. O cliente vai passar. Aí vai falar pra mim se é bom. Esse aqui é aquele kit. É mini kit, eu leio as flores. Que vem alicate. Não vou abrir também, que é de cliente. Esse aqui também é de cliente, ó. A Bonkern, renovadores. Que era o dia, né? Esse é do dia. E esse é da noite. Também de cliente. Não vou poder mostrar. Vou abrir pra mostrar. E vem várias amostrinhas, ó. Que eu vou dar pros clientes, ó. Tá vendo? Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez amostrinhas de Alvon Query Royale. Esse aqui também é de cliente. Esse aqui é de pintar cabelo, ó. Também é de cliente. Essa pó compacto é bege médio. Vou tentar abrir pra mostrar pra vocês. A revista. A revista nove. Capa excelente. Muito boa. Moda em casa. Aqui é... Guia de negócio também. O que é? A V2. Duas, Avon, moda em casa. Ó. Veio também esse papel, não falando das estrelas, contas as estrelas. E ganhei também esse certificado. Certificado. Empreendedor Avon. É com muito orgulho e admiração que reconhecemos e certificamos pelo seu trabalho e evolução na venda direta. Aliança Avon. Parabéns. Você enviou seus seis pedidos e conquistou o certificado e a caneta Avon com símbolo do início do Avon. Vamos ver se tá a caneta aqui, né? Que diz que eu ganhei a caneta também. Procurar aqui, né? A caneta não tá aqui, não. Só o certificado. A caneta não tá, não. Aí diz que ele conquistou a caneta. E conquistou o certificado e a caneta empreendedora. A caneta não veio, não. Só veio o certificado. Diz que eu ganhei a caneta também, mas a caneta não está aqui. Galera, isso aqui foi meu... Meus pedidos. Bom, galera. Galera, quem gostou dos meus vídeos, meu vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilha com seus amigos. Galera, você chegou, deixa o like. Já mete o dedo no like e aí começa esses seus vídeos. Tá bom, galera? Não esquece de deixar o like pra poder ajudar. Tá bom? Fique todos com Deus. E até uma próxima abertura de caixa ou receitinha maravilhosa. Tá bom, galera? Ah, eu vou mostrar pra vocês que tem uma seguidora que pediu pra me mostrar. Eu falei que é quando eu vou abrir a abertura de caixa ou de agelhiza. Lembra quando eu abri a caixa da Avon? Ela queria ver, ó. Falei pra ela que eu ia mostrar. Olha aqui, ó. Esse aqui é o porto e é sabão. Tá vendo? Falei pra ela que ia mostrar. Ou nos vídeos de receita que eu fosse fazer. Ou abertura de caixa, ó. Muito bom. Bem grande. O material dele. Não sei se chama Geni. Eu não lembro muito o nome da seguidora, não. Tá aqui, ó. Muito bom. Galerinha, fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.